Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. Infelizmente, mais um caso de feminicídio que aconteceu na madrugada aqui em Três Lagoas. Ignorância, o que realmente aconteceu? Só sei que um monstro foi preso. Eu vou ao vivo com Alfredo Neto, que traz os detalhes deste caso. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, mais um caso a qual as mulheres se tornam vítimas da ignorância masculina. A brutalidade que faz das mulheres as principais vítimas. Esse caso de feminicídio, Israel, aconteceu na madrugada de domingo, quando, por volta de uma hora da manhã, vizinhos desta vítima, a Vanessa de Souza Amâncio, que tinha 43 anos, ouviram os gritos de socorro dela. Assim que saíram para fora, ali na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Santa Terezinha, os vizinhos avistaram um homem sair em uma titã vermelha e fugir do local. Eles foram até a casa da vítima, onde encontraram a Vanessa caída no solo, ensanguentada, ligaram para a polícia e também para o SAMU. Ambos foram até o local, a rádio patrulha, a força tática e também foi ao local, o SAMU, a unidade de suporte avançado do SAMU, a qual não puderam fazer nada. Vanessa teria recebido vários golpes de faca no pescoço e tórax e morreu ali de choque polvolemico, esgotada, perdeu todo o sangue que tinha por conta da gravidade das facadas levadas. Assim que os policiais começaram a investigar o caso, os policiais militares conseguiram descobrir que Vanessa teve um relacionamento com um homem de 53 anos, morador da cidade de Selvíria e, após o termo desse relacionamento, ambos estariam de relações rompidas e Vanessa estaria sendo perseguida por esse homem. Homem esse que os policiais conseguiram levantar a identidade ou endereço e rapidamente foi feita aí uma incursão da polícia militar de Selvíria até a residência desse suspeito, a qual conseguiu localizar esse homem identificado como Gessildo Asilon Gomes, de 52 anos, 53 anos, na residência. Os policiais chegaram no momento, Israel, que ele estava lavando as roupas sujas de sangue. O mesmo recebeu voz de prisão e, para o delegado da polícia civil lá de Selvíria, ele disse o que aconteceu. Vamos acompanhar o que ele disse, Israel. Fala aí. Uma besteira. O que você fez? Vai, fala. Tira a vida da pessoa. Como é que ela chama? Vanessa. Vanessa, o que você fez com ela? Matou, matei ela. Você matou? Como é que foi? Com faca. Só uma besteira. Fiz uma besteira. Matei. Falou de uma forma, Israel, como se a vida da vítima que foi ceifada não valesse nada, fosse algo irrelevante. Infelizmente, é assim que a maioria desses casos são tratados quando os autores desses crimes são flagrados e presos no delito flagrante. Faz aquela sensação de arrependimento. Falam que fez uma besteira, um momento impensado por conta do nervosismo e simplesmente fica por isso mesmo. Infelizmente, o prejuízo maior é para a família que vai ter que sepultar esta pessoa e vai ficar aí, além, é claro, da sensação de saudade, a sensação de impunidade. Porque crimes como esse, essas pessoas que praticam esse tipo de delito, acabam passando um curto período de tempo na cadeia e assim que sai, já começa um novo relacionamento, porque a vida deles continua, enquanto a da vítima foi ceifada por conta da ignorância masculina. Exatamente, Alfredo. É triste, é muito triste. O monstro fez uma besteira. Uma besteira? Uma besteira? Você destruiu a vida de uma mulher? Você não dá mais a mínima para você. Eu sou a favor da castração, sabe? Para o homem que comete o feminicídio. Porque o Alfredo falou. Ele falou a pura da verdade. Agora, Tatã, com aquela cara de... Você viu a cara de arrependimento lá? O cordeiro arrependido. Amanhã já esqueceu. Amanhã já esqueceu do crime. Sai, volta às ruas, o que ele vai fazer? Vai procurar um novo relacionamento. Que tristeza. Que tristeza. Meu pai do céu. Até quando? Então, meu pai do céu. Agora, até quando eu quando eu,processe do crime. Deixar, que tem que eu vou começar.